Vale rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu tô aqui em um jogo de Jujutsu Pois é velho, o Jujutsu no Roblox você não vai achar tanto jogo desse anis, se pá nem tem E a melhor coisa de tudo, eu tô em um jogo de Jujutsu muito da hora que tá sendo desenvolvido por gente brasileira Então fica ainda mais legal, esse jogo aqui ainda tá em desenvolvimento e já tem algumas coisas E como você viu pelo título, eu consegui o poder do Deus das Maldições, a maldição mais poderosa, mais antiga, o Sukuna velho Vou mostrar aqui pra vocês, o jogo você consegue criar o seu próprio personagem, isso é uma parada que eu acho muito, mas muito da hora mesmo E tem até poderes cara, bom, você tá vendo aqui ó, que eu tô aqui na parte de customização, meu personagem atualmente tá dessa forma aqui Eu só achei esquisito meu cabelo que está na cor preta, eu quero meu cabelo na cor azul, pera aí, aqui, isso, aqui, isso, cabelinho Ah, ué, 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 ah, pera aí, ah tá, acho que já entendi o motivo Agora sim, cabelinho azul bolado tá aqui e a gente tem aqui os spins Eu não sei quantos tem, mas eu selecionei e veio Sukuna, que é o Sukuna, então eu vou deixar esse aqui, porque a gente sabe que o Sukuna é um bicho poderoso pra caramba, né cara Bom, tem alguns outros acessórios aqui, tem a faixa que o Gojo usa no rosto, né, nos olhos, no caso Tem aqui outra faixa, outra faixa, tem nada aqui, mais aqui, ok, beleza, tranquilo Bom, já deixei meu personagem prontinho pra mostrar pra vocês, vamos dar um finish e vamos lá pro game Vocês já devem estar ligados aqui, que jogo é esse? Muita gente já deve estar gravando já, ou já deve ter gravado Mas, daquele jeito, né, eu não vou deixar de gravar um jogo de Jujutsu, conhecido aqui como Grand Kai, conhecido não, né, é o nome do game Tá ali o Gojo boladão, beleza, vamos dar um start aqui E como eu disse, o jogo ainda tá bem cru, tá em desenvolvimento, é um jogo novo, então não tem tanta coisa pra gente mostrar aqui ainda, né O jogo não tá pronto, então não tem tanta coisa pra mostrar Tem aqui o Shaoli, beleza, tem aqui outro carinho, o Kray, que vai dar quest pra gente, eu ainda não vou selecionar, beleza E tem aqui uns bonequinhos pra gente poder testar os nossos poderes Cara, tem muita, muita coisa já da hora, a gente bate aqui, daquele jeito Esse jogo me lembra, a ambientação dele me lembra bastante o Demon Slayer RPG 2, aquele jogo de Demon Slayer Que é muito bom também, o ambiente é muito da hora, tem ali as plantações, é um negócio do Japão, né O Japão tem um ambiente, assim, uns biomas, assim, de bambus, um negócio desse jeito, muito da hora, as montanhas E, como eu disse, eu tô aqui com os poderes do Sukuna, e o Sukuna tem, né, a transformação Como o Yuji Itadori, a gente aparece aqui normal, como um humano comum Mas, nesse caso, se eu apertar a tecla 1, eu vou me transformar no Sukuna Na verdade, não é a tecla 1, qual que era a tecla mesmo? 2 G, F, pera, é, R, é, a tecla R, eu tinha trocado aqui as ideias E tá lá, cara, transformamos, a gente perde um pouco de vida Mas, mano, olha essa skin HD, olha aqui o zoinho do Sukuna olhando pra gente Cara, ficou muito bom isso, as garras aqui também Meu Deus, velho, tá muito, muito top Aquele pulo que eu dei, é o pulo que todo player dá Mas, se você pegar o Sukuna, né, o spin do Sukuna, você dá um jump ainda maior E quando você se transforma, fica maior ainda Então, a gente aperta 1 aqui, e a gente vai dar um jump boladão Se liga, usou, e, nossa senhora, vai muito longe Bom, o jogo ainda não tem um mapa tão grande Como eu falei, tá em desenvolvimento, mas, pelo que o criador falou pra mim Vai ter Tóquio, vai ter tudo que tem no Jujutsu Vai ter aqui todas as cidades, todas as quests, todos os personagens Em breve, vai ter as expansões de domínio Vai ter um monte de coisa Mas vamos ver aqui, inicialmente, o que a gente tem, né Tem aqui algumas maldições espalhadas pelo jogo As maldições também estão bem modeladas Tá muito top E, cara, com o Sukuna aqui, nada nos para, né, mano Que vai ser uma maldição de bichinho Perto da maldição mais poderosa que tem Mais antiga, que é o Sukuna Não tem como, velho, não tem como Não tanca, beleza? Tá aqui, level 5, a gente leva Tibuenas, velho Tamo aqui levando um, tamo aqui levando outro E eu penso, basicamente, de derrotar as maldições Será que vai ter como você ser uma maldição também? Seria da hora, velho Seria interessante Daí você luta contra a rapaziada da escola Jujutsu Igual acontece, por exemplo, nos games de Demon Slayer Que você nasce como um Oni E você vem como um humano comum E, sei lá, vai e derrota os Onis Coisa desse tipo Eu acho que sim Tem que ter Porque, senão, vai ficar muito limitado Beleza? E, graficamente, mano O negócio fica muito bom Tem aqui um bandido Que eu não sei se é uma maldição Mas tá aqui um bandido Então toma, toma, bandido Toma Caraca A gente segura o F aqui Até a nossa defesa Então a gente vai Tá bloqueando aqui Bloqueando, bloqueando A gente tem que pegar o time aqui Pra tirar a defesa E mandar o ataque Então, vai Não deu tanto certo Quanto eu pensei Que ia dar Beleza Derrotado Solado E, bora Continuar dando uma olhada Será que isso aqui leva pra algum lugar? Eita, caraca Tô meio desconfigurado aqui Tá, não leva pra lugar nenhum Pra cá Será que tem mais alguma coisa? Uma pena que ficou de noite De noite fica meio ruim De ver os jogos De ver as coisas Mas, só Ah, quase Droga Pensei que eu ia conseguir subir Mas, não consegui Beleza Beleza, beleza Beleza Tem como entrar dentro das casas também Então, todas as casas Tem interiores Casinhas estilo japonês aqui De campo Muito, muito Top Beleza Pra cá tem mais alguma coisa? Não Ok Bom, e pra cá? Será que a gente vai encontrar Mais alguma coisa espalhada Aqui pra gente conseguir? Bom, como eu falei O jogo ainda Tá em desenvolvimento Então, inicialmente Não tem muita coisa Inicialmente Esse jogo Nem abriu ainda Pra as pessoas Poderem jogar A gente Eu, no caso aqui Tô testando Porque Eu sou Ganhei o cargo aqui De youtuber Então, eu consigo testar Sou um tester do game Então, assim que o jogo For liberado Com mais algumas coisas Eu mostro aqui Pra vocês Com certeza Tranquilo Mas, por enquanto É isso, cara Por enquanto é isso Mas, dá pra ver que O jogo vai ser da hora Tanto é que Eu perguntei pro dono Que tá até ali, né O WPQE Ele me disse Que ele fez Tudo isso aqui Em duas semanas Não foi um mês Não foi dois meses Foi em duas semanas E já tá um negócio Muito bolado Cara Tem que ser muito pró Pra fazer um jogo Em duas semanas Um jogo desse jeito Ih, essa casinha aqui, velho Cheguei em uma casinha aqui Totalmente aleatória Só vim Tem como entrar? Ah, não tem como entrar, velho Será que tem alguma coisa Que não está? Bom Quero ver depois Se eles vão colocar também A própria escola de Jujutsu aqui Quero ver Mano, eu quero muito ver O desempenho O desenvolvimento Tudo desse jogo aqui Quero acompanhar, mano Quero acompanhar Então, eu fiz esse vídeo aqui Pra poder deixar registrado Que eu tô por dentro Do Grand Kaisen Que é aqui O game de Jujutsu E assim que a gente tiver Mais novidades Eu vou Gravar aqui pra vocês E assim que o jogo lançar Eu também vou Gravar aqui pra vocês Tenham certeza que Muita gente vai curtir Muita gente vai jogar Porque o jogo É muito top Com duas semanas de game O negócio já tá assim Imagina Depois Deixa eu ver se tem mais Algumas coisas Eu segurei o C aqui Eu tô carregando Minha magia Meus poderes Tá Eu tô paradão aqui Eu tô vendo se tem mais Alguns ataques GT Tá Por enquanto Só tem Isso aqui mesmo Apertando R A gente destransforma Tranquilo E a gente fica Bem mais lento Tudo fica bem mais Devagar Mais de boa Desse jeito Tem um menuzinho Tem a opção de menu Aqui Será que isso aqui Dá pra algum lugar? Não Tem aqui de dinheirinho Tá Ok Vai lá Transforma de novo Mano Isso tá muito top Isso tá muito top Eu quero ver depois Com as outras Os outros encantamentos As outras Magias As outras maldições Como é que esse negócio Vai ficar Mas só com isso aqui O negócio tá muito bom Mas Enfim rapaziada Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Já sabia Deixa o like E se inscreve Tudo nessa Valeu Falou